Os dividendos pagos aos acionistas no ano passado ultrapassaram o valor de 1 bilhão de dólares, o equivalente a 728 mil milhões de euros. O valor é avançado por uma investigação da Henderson Global Investors. O pagamento de dividendos cresceu 2,8% em 2013, mas houve uma subida de 43% no valor dos dividendos globais desde 2009. Os pagamentos aos acionistas cresceram mais rápido nos mercados emergentes nos últimos quatro anos.